Eu já fui pensando por esta mulher Porque ela me fez com vocês no ano que Não vou mais sofrer, não vou mais chorar O Brasil tá cheio de morrer querendo amar Não vou mais sofrer, não vou mais chorar O Brasil tá cheio de morrer querendo amar E o do som que eu tô fazendo é o que tem prazer O meu é que me alimou, do que tem prazer E o do som que eu tô fazendo é o que tem prazer O meu é que me alimou, do que tem prazer Não vou mais sofrer, não vou mais chorar O Brasil tá cheio de morrer querendo amar Não vou mais sofrer, não vou mais chorar O Brasil tá cheio de morrer querendo amar Não vou mais sofrer, não vou mais chorar O Brasil tá cheio de morrer querendo amar Não vou mais sofrer, não vou mais chorar O Brasil tá cheio de morrer querendo amar